E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial do canal Tony Effects E hoje eu vou ensinar aqui pra vocês a como fazer aquela introdução da Pixar, sabe? Pra vocês estarem adicionando aí nos seus vídeos, pra ficarem mais top aí nos seus vídeos Seja pra produzir uma curta-metragem ou coisa do tipo assim Pra dar aquele aspecto de cinema, sabe? Só lembrando, tudo que eu for usar aqui eu vou colocar aí na descrição pra vocês baixarem, tá certo? Primeiro passo, vamos pegar o fundo, né? Vamos pegar essa cor de fundo Colocar uma coisa mais ou menos, essa corzinha aqui, mais ou menos aqui, ó Uma coisinha mais ou menos pra... Mais ou menos essa aqui Aí bota uma vinheta se quiser Vamos arrastar aqui uns 12 segundos Certo? A nossa introdução aqui, ó Opa! Uns 12 segundos por aí Agora vamos pegar a camada de vídeo É... SnapTube Isso aqui, ó Vou baixar isso pra maquia, ó Vou produzir aqui só pra vocês verem, ó Certo? Ó, aí vocês viram aqui que sobrou, né, ó Essa parte aqui, ó Vou pegar aqui Cortar Vamos aparar aqui Aí vocês vêm aqui com a tela, ó Faz isso Só que o primeiro de tudo É porque eu errei aqui, ó Viu, pessoal? Só que o primeiro de tudo que era pra fazer Era... Fazer o nome, né? O seu nome aí, do jeito que você quiser, aí, ó É... Por exemplo, eu vou colocar Os Resistentes Os... Resist... Opa! E outra coisa Pula aqui um... Só um pouquinho aqui, ó Pra poder colocar aquele izinho É... No meio Ixi, ai meu Deus Pra colocar aquele iz, sabe? No... No centro, ó Resist... Quem pode interferir nos planos do Senhor Quem pode impedir o que tens pra mim Se quiseres, podes fazer o inferno explodir Dá um ok, ó E aí vamos escolher uma fonte, ó Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, meu... Minha caganda aqui tá... Tá um corre Você escolhe aqui qual... Uma fontezinha legal aqui pra vocês colocarem, ó Tem um cara de fonte aqui nesse... Oh, meu Deus do céu Vou colocar essa coisa pra cá Me atrapalhando Hum... Não deu muito certo Vou ter que... Colocar mais espaço aqui Opa! Mas vamos ver aqui com esse daqui, ó Oxi! Vamos arrastar esse nome até o final Oh, meu Deus do céu Só um detalhe Ah, coloca assim o nome pra trás, ó Opa! Só que o nome ainda tá muito grande aqui pra isso Vê aí, ó Como vocês veem aqui, isso é muito complexo de fazer Ficar ajustando aqui no tempo certo Tô suando aqui, ó Vamos ver Vamos ajustar aqui o chroma key desse bicho aqui Vou lhe falar De um ao quem Pode levar Pode levar É, deu certo, ó Aí vamos adicionar só um nome aqui, ó Valeu? Coloca o nome embaixo aqui Coloca o nome do seu canal ou coisa do tipo Ou alguma marca que você prefira aí Colocar embaixo aí, uma marca É, um slogan, um slogan, um slogan, como se fosse o seu slogan Vou colocar o meu Tony Facts aqui, ó Tony Facts Opa! Opa! Boa! Boa! É, f... O nomezinho completamente Colocar aqui embaixo Vamos escolher uma fonte aqui, ó Só lembrando que a... a essa fonte inferior que a gente coloca embaixo fica a seu critério você que escolhe viu só que aquela parte de cima lá aquela partezinha de cima tem que colocar obrigatoriamente de acordo com aquele com aquela animaçãozinha da pixar entende pra não ficar diferente eu esqueci tava dando trabalho colocar ali de igual pra igual certo só agora sim vamos pegar aqui ó essa faixazinha e arrastar aqui até o final essa parte aqui ó bota por aqui onde você quiser aí você que escolhe colocar um uma cozinha aqui pode mostrar uma cozinha preta também não dá certo opa não tirar essa sombra aqui é pessoal mas o seguinte agora vamos dar uma tonalidade assim de um cinema de verdade é pega aqui vamos camada plano de fundo vamos pegar o preto aqui ó agora estender vamos pegar essa opção aqui ó o que é que fica preto na paz que eu acho que é o o só pra curar as suas feridas esse homem está aqui só só pra te amar só pra te amar e pra dizer pra que chorar chorar sofrer se há um Deus que tudo pode por você pra que pra que pra que pra que pra que solitão 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 deixe Jesus Cristo entrar no teu coração pronto, sai isso mesmo agora aperta em salvar pra que pra que pra que pra que pra que chorar pra que solitado rs vil